esse jogo não foi fácil de assistir, o Cleitinho disse que é muito bom ser Flamengo, ele não disse que é fácil ser Flamengo. Hoje foi um daqueles dias que foi difícil ser Flamengo pelo resultado. A partida, ela foi maravilhosa, eu quero corroborar tudo que os meus colegas falaram. Hoje, pra mim, o Flamengo mostrou uma maturidade de time campeão. Qualquer time esfacelado, como foi o Flamengo pela CBF, e também por algumas contusões, o Flamengo estava com quase 10 jogadores a menos. Eu via o jogo, não parecia um time reconstruído por conta de desfalques. Parecia que o time do Flamengo era aquele mesmo. Parecia que o time do Flamengo estava jogando com os 11, estava jogando sem desfalque, pelo padrão que teve, pela autoridade de ir lá e jogar mais do que o Atlético Paranaense. Teria sido um resultado ultra injusto se o Flamengo termina hoje com uma derrota. Isso faz parte do futebol. Futebol também tem. Futebol tem muito resultado injusto. Agora, eu quero destacar a maturidade que teve o time do Flamengo hoje. Um jogo, o Atlético Paranaense é um dos líderes do campeonato, ganhou o Palmeiras até com uma certa facilidade. O Flamengo foi lá com um time praticamente reserva e esteve muito mais perto da vitória do que eles tiveram. Eles tiveram um abafo no final ali, na minha opinião, quando o Flamengo cansou. Mas se você for pegar o jogo, o Flamengo jogou com muita autoridade e todo time que quer ser campeão tem que ter algo em mente. Precisa lutar até a última gota de suor. E aí eu vou também muito na linha do que o Cleitinho falou. Eu acho que seria até normal você pensar num time que joga bem, desfalcado, domina o adversário. Domina, eu exagerando um pouco, mas joga melhor que o adversário num jogo muito difícil, toma um gol no final e entregar os pontos. baixar a moral, baixar o espírito. E o Flamengo faz exatamente o contrário. O Flamengo vai arrancar aquela vitória ali, que pra mim foi uma vitória, mas vai arrancar o gol de empate a força. Vai arrancar um gol de empate que poderia ter saído antes se o Link não tivesse feito um milagre. Porque o Pedro dá um cabeceio ali quase da linha da pequena área. Uma bola que eu nem acredito, não acredito até agora que não entrou. O Flamengo, outra coisa que poderia baixar a moral, olha só como psicologicamente o Flamengo tá forte. O Flamengo faz um gol, esse gol é anulado, a torcida deles incendeia, pode dar uma desanimada. Eles fazem um gol num pênalti, um lance fortuito, cara. Eu acho, o Davi Luiz, ele tem ação de fechar os braços, ele consegue fechar o braço esquerdo, mas não fecha o braço direito, deixa o braço um pouco afastado. A gente sabe que aquilo ali, a arbitragem marca pênalti mesmo, o braço tava afastado do corpo. E aí o Flamengo consegue se manter vivo no jogo, vai, quase faz um gol, o goleiro deles faz um milagre, o Flamengo se mantém vivo no jogo. E aí na última, no abafa mesmo, no coração, acho que hoje é a vitória da raça. Que pena que o bigode saiu, porque eu queria discutir um assunto com o bigode hoje. O Gerson hoje foi um excelente volante. O Gerson jogou como volante e jogou muito. Como o próprio bigode falou, duelou várias vezes ali com o Fernandinho. A gente falou da contusão do Igor Jesus e tal. Na verdade, a contusão do Igor Jesus, ele acabou acertando um pouco o time do Flamengo, porque trouxe essa qualidade do Gerson pro meio, deixou o Luiz Araújo jogar. Hoje, obviamente, o Luiz Araújo não foi tão brilhante quanto foi no último jogo, mas eu acho que hoje é dia de comemorar esse empate como se fosse uma vitória. Porque se não é uma vitória nos três pontos, que teria sido muito importante pra gente na tabela, é uma vitória porque é um recado de um time do Flamengo que disse a que veio. Até o começo desses jogos, na Copa América, pra mim eu tava fazendo uma contagem regressiva pro Flamengo sobreviver. Até na minha cabeça eu tinha ficado um pouco pessimista no que era possível um time tão desfalcado assim fazer. O meu sonho era somente que o Flamengo continuasse vivo. Que no dia 14 de julho, quando terminasse a Copa América, o Flamengo ainda estivesse no pelotão de frente. Olhando esse time jogar, esse time do Flamengo, normalmente é a torcida que incendeia o time. Esse time do Flamengo, eu acho que hoje acende o nosso coração do seguinte, não é só brigar pra sobreviver, não. Esse time do Flamengo que entrou em campo hoje, sem Ayrton Lucas, sem Vinha, sem Allan, sem Pulgar, sem Dela Cruz, sem Arrascaeta, sem Cebola, esse time jogou contra um dos melhores adversários, na casa do adversário jogou melhor. E aí eu volto também, eu não sei nem se eu tô empolgado demais, mas é difícil você comentar no tom certo depois de um jogo como esse. E olha que eu acho que eu sou até um cara controlado. Mas muitas vezes, quando o Flamengo perde um jogo, a gente vem aqui puto e vira e fala assim, Flamengo não tem elenco. É mentira que o Flamengo tem elenco. Flamengo não tem elenco. Se o Flamengo não tem elenco, que time é esse que todo remendado, todo desfalcado, vai na casa do Atlético Paranaense, joga melhor, arranca o empate, e se a gente fosse pegar a justiça do jogo pelo tempo, no minuto um, ao minuto, aí já vai ser 90 porrada, que teve muitos acréscimos, o Flamengo foi o time que mereceu ganhar. O Flamengo é esfacelado pela CBF, que deveria zelar pelo campeonato e não zela. Então, é impressionante. Vou só falar rapidinho sobre alguns jogadores que eu quero destacar. Assim como o Flamengo não parecia um time desfalcado... Estou precisando do destaque da partida, Rafa. Do destaque? Agora? O destaque já da partida? O melhor jogador? Não, não. Vai falando bem de quem você quer falar que eu vou tirar quem foi o melhor. Beleza, beleza. Eu disse que o time do Flamengo parecia um time completo pelo que jogou. O Ortiz não parecia um jogador improvisado. O Léo Ortiz jogou como um volante cabeça erguida e passes em profundidade. Jogou muito. Jogou muito. Eu acho que o Flamengo contratou um grande zagueiro e pelo menos... Eu sabia que em algumas circunstâncias ele jogava como volante, mas eu não sabia que ele era esse volante. Hoje, na minha cabeça, o Flamengo ganhou um volante. Acho que contra o Grêmio, no primeiro tempo, ele começou meio perdido, depois cresceu muito no jogo e acho que hoje... Eu falo com muita segurança. A gente pode pensar no Ortiz como um zagueiro e como um volante. Acho que ele jogou muito. Acho que o Gerson hoje foi muito importante, cara. Acho que o Gerson foi líder, orientou os jogadores. Acho que Gerson também jogou muito e trouxe uma qualidade que faltou no meio de campo como se fosse Igor Jesus e Ortiz. Eu acho que a dupla Gerson e Ortiz no meio de campo eu acho que dá uma qualidade que a gente precisa para sair a bola. Para mim, muito importante também. Acho que Davi Luiz não merecia que o Flamengo tivesse perdido com o pênalti dele. Também um jogador de muita liderança. Acho que o Davi Luiz jogou muito. Acho que foi o melhor zagueiro. Acho que jogou até melhor do que o Fabrício Bruno. Acho que Léo Pereira enquanto teve perna. Acho que mais um que está na podre, está fora da posição. Jogou muito. E eu quero destacar também um jogador que está dando uma volta por cima, cara. O Wesley. Eu acho que assim, toda a desconfiança que o Wesley recebeu quando começou essa sequência da Copa América é justa e é culpa dele. O Wesley não conseguiu jogar bola nas chances mais recentes que teve. Para mim, ele teve um bom período com o Sampaoli, mas depois o Wesley não conseguiu jogar e muitas vezes foi um jogador quase que um a menos. E hoje, toda essa desconfiança que a gente tinha do Wesley, por mais que fosse justa, eu acho que também ela vai se dissipando. E eu não estou falando que o Wesley fez uma grande partida. Porra, teve um cruzamento que ele fez que virou área. Teve uma hora que ele tropeçou sozinho com a bola, não fez a melhor escolha, mas para mim é um jogador que se há dois, três jogos a gente enxergava o Wesley como um problema, eu acho que hoje o Wesley conseguiu resolver, pelo menos provisoriamente, a situação da nossa lateral direita. Eu acho que esses são alguns dos destaques que eu queria fazer, mas o último destaque que eu quero fazer é para o Tite e para a comissão técnica. não é qualquer time que apresenta esse padrão quando você tira dez titulares. Tem time que teve um jogador convocado, por exemplo, convocaram o John Arias, ah, também não dá para jogar, no Flamengo tem um monte de convocados, meio campo foi um inteiro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Um time que consegue com todos esses desfalques, ainda assim, jogar com a solidez que o Flamengo jogou, sobretudo no segundo tempo no Grêmio e no jogo de hoje, é um time bem treinado. E eu acho que se houve um momento de turbulência no trabalho do Tite, eu acho que até essa partida de hoje e a partida do Grêmio, eu acho que serviram para que a gente entenda que é um trabalho que já deu frutos e é um trabalho que vai se consolidar ao longo do tempo. Parabéns para a comissão técnica do Flamengo. com dois, três desfalques já é o suficiente para você quebrar o padrão de um time. O Flamengo mudou inteiro e conseguiu jogar com autoridade de um dos grandes times do Campeonato Brasileiro. Para mim, esse tipo de jogo, eu ainda não vou dizer que o Flamengo é o favorito. Eu falei isso, eu vou esperar acabar a Copa América para ver como é que está a situação. Mas esse é um jogo que aponta que quem quiser vencer o Brasileiro vai ter que passar por esse grande time do Flamengo. Que mesmo esfacelado pode conseguir fazer grandes partidas, Cleitinho. de Flamengo. Música 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 E aí